... Escute bem, com o nível de bruxaria, satanismo, pornografia e espiritismo nos vídeos da Disney Eu somente lhe vou dizer alguns nesta noite, porque o tempo não permite Porque eu quero que a sua casa seja livre, como a nossa casa foi livre Por exemplo, no vídeo de Marmé, como se chama Marmé, The Little Marmé, aqui no Brasil? Linha a sereia Veja aqui meu querido, quero que você veja a capa da sereia Se você parou para pensar e para examinar na capa A coluna terceira, da mão direita para a esquerda É o membro genital, o membro sexual do homem, parado para cima Este vídeo de Little Marmé, é um vídeo de pornografia infantil Detrás da música, onde diz, kiss the girl, kiss the girl, beije a moça, beije a moça Há um grupo jamaicano, falando palavras africanas Para amaldiçoar a cada criança que está escutando o vídeo Por exemplo, no vídeo de Aladim, como se diz Aladim? Aladino Se você para o vídeo em slow motion, devagar, não sei o que se chama, slow motion Você coloca devagar, você verá que ele diz tão rápido, mas você não pode entender Ele diz, good teenagers take off your clothes Ele está dizendo, crianças, boas e adolescentes, tirem a sua roupa Tem um vídeo que tem causado sensação tremenda, se chama Pocahontas Você sabe o que quer dizer a palavra Pocahontas? Você já estudou essa palavra indígena, o que quer dizer Pocahontas? É uma palavra indígena, com dois sentidos Pocahontas, espírito, pocahontas, abismo, espírito invocada do abismo Quando você diz Pocahontas, você está chamando o diabo ao lado do seu lado E ao lado dos seus filhos Isso que a Disney está ensinando Pornografia, espiritismo, satanismo e destruição aos nossos filhos Há um vídeo chamado The Lion King O Rei Leão, o Leão Rei A revista Time disse Que é o vídeo mais sujo, mais perverso E carregado de violência Que nenhum outro vídeo a Disney jamais produziu Que as crianças que olham o Lion King hoje Serão os assassinos amanhã Você sabe quem produziu o vídeo de Lion King? Foi um homem homossexual que já morreu de AIDS AIDS, em Nova York Se chamou John Smith Ele que criou, segundo o filme O Leão que Caminha Afeminado Onde é que você viu um leão afeminado? A música do Lion King É da nova era de Sheeran McLean Por isso as crianças ficam vidradas Porque a música é uma música do inferno É uma música dedicada ao demônio E se você para o vídeo de Lion King O Rei Leão O Leão Rei Em slow motion Quando ele pega com as patas no chão E as partículas do pó Que se levantam No meio da televisão Forma a palavra Sex S-I-X Sexo E você ainda crê Que Disney é entretenimento familiar? Do you really believe that? Você crê que a Disney é para crianças? E vou apresentar isso Você nunca viu na sua vida É a reportagem do Dr. James Dobson Do programa chamado Focus on the Family Enfoque a Família Os livros dele estão traduzidos em português Está Mickey Mouse Apresentando o último vídeo da Disney Sabe o que você quer saber o nome? Growing up gay Crescendo homossexual Agora a Disney criou Dois Mickey Mouse homossexuais E duas minimals lésbicas Aqui neste vídeo de Growing Up Gay O porta-voz da Disney Convida a todos os adolescentes homens A explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade Isso é Disney Michael Esner O dono da Disney De 60% das ações que ele tem Ele deixou a sua mulher Em Burbank Perto da minha casa na Califórnia E se casou com um homem homossexual Três meses atrás No Disney World Orlando, Florida Eu vou lhe dar um conselho Nessa noite em nome de Jesus Você não sabe o que é Disney É um império satânico Feito com uma assombrosa precisão Para destruir a tua casa E para destruir os teus filhos E vou lhe dar um conselho Nessa noite Destrua esses vídeos E salve a sua casa Da maldição do dia de amanhã Houve uma moça na Argentina Escute a voz de Deus Ela tinha 18 anos Quando Deus chamou ela Para missões Ela tinha um namorado Se casou com ele no primeiro ano Nasceu o primeiro bebê Isso é normal Quando nasceu a criança Ela disse Eu sou jovem Eu tenho toda a vida Para educar o meu filho Então eu vou servir ao Senhor O filho dela cresceu As crianças crescem muito rápido Quando o seu filho Tinha 17 para 18 anos Conheceu uma moça E casou com ela E deu um neto para ela Com 36 para 37 anos de idade Ela foi avó Porque ela se casou com 17 Ela disse Eu ainda sou jovem Tenho muitos anos Para servir ao Senhor Vou educar e ajudar A criar o meu neto Então servirei ao Senhor Ela tinha 65 anos de idade E tinha se esquecido do chamado Estava sentada na sua casa Em Buenos Aires, Argentina E um homem de Deus Estava caminhando na rua E o Espírito Santo Veio a ele E ele disse Mude para o outro lado da calçada Aperte o botão nessa Na campainha E a pessoa quis sair Você dirá isso, isso e isso Ele foi Apertou o botão Quando a senhora saiu Com 65 anos de idade Tinha O Senhor nem a saudou O homem de Deus Levantou a sua mão E disse Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso Irmãos Me arrepio irmãos Não brinque com Deus Assim diz o Senhor Você era jovem Quando eu a chamei Para o ministério Mas você me esqueceu Assim diz o Senhor 200 mil argentinos Irão ao inferno Por culpa tua E tu me vai dar A conta De cada um deles Naquele dia Cada um deles Você me dará conta No outro dia Ela amanheceu morta De cada um deles Tercerão Evidência Inscreva A primeira Por culpa tua